Pessoal quem aí de vocês gostaria de saber informações sobre o novo salário mínimo em 2023? Já coloca aí nos comentários quem quer saber as novas informações sobre o salário mínimo em 2023. Por isso que eu vou pedir para que você fique comigo até o final do vídeo para você não perder a minha explicação. Antes eu só vou convidar quem for novo aqui no canal, quem está me assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e se inscreva. Clica aqui embaixo no botãozinho em vermelho inscrever-se. Clicou? Pronto, você já estará inscrito neste canal e não vai mais perder nenhuma informação. E também convido todos vocês a me seguir lá no Instagram, aprendamaisconsignado. Vamos lá pessoal, vamos falar então sobre o novo salário mínimo em 2023. Muitas expectativas, muito tem se falado sobre este assunto, sobre o novo salário mínimo de 2023, como ficaria. Afinal de contas foi aprovado um salário mínimo maior para 2023, porém na prática isso não aconteceu, ficou no valor de 1.302 reais. Portanto, agora eu vou explicar para vocês, vou trazer as últimas informações sobre este assunto, por isso que é importante você ficar ligadinho aqui no canal, me acompanhar diariamente para você não perder nenhuma informação, tá certo? Vamos lá pessoal, prestem atenção no que eu vou ler agora aqui para vocês, tá? O ministro do trabalho e emprego, Luiz Marinho, voltou a afirmar que o salário mínimo atualmente no valor de 1.302 reais deve ser reajustado no dia 1º de maio, feriado nacional do dia do trabalhador. O comentário foi feito durante uma entrevista ao programa Brasil em Pauta que vai ao ar neste domingo, dia 12, na TV Brasil, tá? Vamos saber então o que realmente o ministro falou, abre aspas, nós estamos discutindo a busca de espaço fiscal para mudar o valor do salário mínimo ainda este ano. Se houver espaço fiscal, nós haveremos de anunciar uma mudança para 1º de maio, fecha aspas, afirmou o ministro. Olha que informação importante, hein pessoal, o próprio ministro está falando que há possibilidade sim de aumentar o salário mínimo novamente em 2023. Já coloca aí nos comentários a sua opinião, você acredita que o salário mínimo possa ter um novo reajuste este ano? Coloca aí nos comentários se sim ou não, se você acha que vai ter um novo reajuste este ano, se você acredita que isso pode se tornar uma realidade. Olha só, vamos continuar aqui. O orçamento aprovado pelo Congresso no ano passado prevê um salário mínimo de 1.320 reais neste ano, mas as centrais sindicais pedem um valor de 1.342 reais, o que é incompatível com o equilíbrio das contas públicas. Vamos saber mais então, pessoal. O último reajuste do piso nacional passou a valer no dia 1º de janeiro em 1.302 reais. O aumento do salário mínimo foi aprovado pela medida provisória número 1.143 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em dezembro de 2022. Em 2022 o salário mínimo era de 1.212, o reajuste de 90 reais foi de 7,42% e ficou acima da inflação medida pelo INPC, que em 2022 foi de 5,93%. Olha que informação importante. Então as centrais sindicais querem um salário mínimo de 1.342 reais. O que foi aprovado no orçamento foi de 1.320. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vai chegar a 1.342 reais? Vocês acreditam que as centrais sindicais vão conseguir este valor? Coloca aí nos comentários qual a sua opinião ou se você acha que vai ficar no valor que foi aprovado no orçamento de 1.320 reais. Bom, a minha expectativa é que realmente aconteça isso, que de fato se torne uma realidade, que o salário mínimo possa realmente subir novamente, ter esse reajuste novamente, porque as pessoas que recebem um salário mínimo com certeza precisam e muito de um novo reajuste, não é verdade? Então coloca aí nos comentários a sua opinião, o que você vem achando deste assunto, se você acredita que vai se tornar realidade ou não um novo salário mínimo para 2023. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das informações, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo, tá bom? Vou ficando por aqui, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!